criticando o Autosport, por que ele derruba a audiência da Globo? Porque numa TV que é um canhão que nem a Globo, o Autosport derruba como a Fórmula 1 derrubava, por isso que a Globo se livrou da Fórmula 1. Porque a quantidade, quando você fala de TV aberta, a quantidade de pessoas que gostam de carro é menor do que a audiência basal ali, entendeu? A Globo tava lá com o Globo rural, e as pessoas acordando e tinha 15 pontos de audiência, 20 milhões de pessoas assistindo no Brasil, ligava o Autosport, caia pra 8, entendeu? Porque tem mais gente interessada em ver vaquinhas e lavoura do que carro no Brasil. Então você fazer um negócio pra quem gosta de carro em TV aberta no Brasil, não fecha a conta. É tipo eu brinco aqui na rádio, né? A gente fala que rádio não é feita pra você gostar, a rádio é feita pra você não desgostar. Porque assim, porra, troca entre um break e outro, quatro músicas, água de salsicha, você mantém. Agora tocou duas que você ama. Uma que você odeia, a terceira você muda. Exato, exato. Então é isso, você tem que fazer uma coisa ali que... O cara pode não amar, mas não pode ser algo que a mulher grita, ah, esse barulho alto, né? Exato. Que gera algum tipo de rejeição, né? É porque o rádio aberto, a TV aberta, o que ele é na origem? Ele é o consumo passivo, né? Você ligava. Quando a gente era criança, você ligava a TV e tinha quatro canais. E aquilo ali ficava ligado. Você não tava... Eu assistia Globo Rural, eu sou um experto em Globo Rural. Por quê? Porque eu adorava Fórmula 1, eu acordava de manhã. Hoje, se eu acordo de manhã antes da largada, até porque agora a largada é mais tarde, né? Mas eu vou ver, sei lá, um drive de survival no Netflix. Quando eu era criança, eu tinha que ficar vendo lavoura e feira do morango de magé no Globo Rural, porque era o que tinha. Então, o rádio é assim, ele é passivo, né? A audiência é passiva. O rádio é a televisão aberta. A internet, o digital, ele é, hoje em dia, cada vez menos com esse negócio de feed e tal. Mas quando você pensa, pensa aí na curadoria de canais que você é inscrito no YouTube, de perfis que você segue no Instagram. Você foi ativo, você foi proativo. É on demand, né? É, mas eu digo assim, você seguiu aquelas coisas porque você quer aquelas coisas, né? Você não recebeu aquilo ali porque estava ligado. Então, você consegue criar audiências muito mais engajadas, mas numericamente menores, né? Muito mais pulverizado.